Salve, salve turma! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Speed Break. E no vídeo de hoje, pessoal, a pedido do nosso amigo e inscrito Rafael Souto, nós vamos estar fazendo aí um tutorial para como você fazer o seu pouso por instrumentos, o famoso ILS. Beleza, turma? Se você está chegando no nosso canal e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, não esqueça de deixar aquele like bacana e compartilhe com os seus amigos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. No tutorial de hoje, vamos ensinar vocês a fazer o pouso por ILS. Beleza, turma? Primeira coisa que vocês têm que ter, logicamente, é o plano de voo. Eu estou aqui no aeroporto de Macapá e a gente vai estar indo lá para o aeroporto de Belém. Eu já estou com o plano de voo feito. O que a gente vai fazer? Vou entrar lá no nosso MCDU. Já estou com a aeronave aqui energizada, já configurei MCP. Algumas partes da aeronave já estão configuradas. A gente vai vir aqui para o nosso MCDU. Lembrando, pessoal, estou usando aqui o A320 da Fênix. Vamos lá. Vou puxar aqui o plano de voo. Puxou aqui. Puxou aqui. Vamos puxar aqui o nosso custo index. O 6. E vamos voar aqui no 270. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso plano de voo. Vou configurar aqui a minha saída. Beleza, pessoal, aqui embaixo é a nossa chegada, tá? A chegada que ele deu para mim foi Cogv Unobravo com transição em Cogv. Porém, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui o nosso Navigrap. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Algumas informações você vai ter que ter com você na hora de você fazer o seu pouso. Deixa eu pegar aqui. Vai fazer o ILS Exway da pista 06 lá do aeroporto de Belém. Ó, estou com a carta aqui. Deixa eu só acertar aqui. Beleza. Ó, estou com a carta aqui do aeroporto de Belém. Uma coisa que vocês vão ter que gravar é o seguinte. É o teu IAF. Onde vai ser o teu IAF, tá? O meu IAF vai ser aqui, ó. Bravo Eco 392, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fechar a carta aqui. Vou vir aqui no Serra Bravo, Bravo Eco, Arrival, ILS Exway, pista 06. Vou procurar aqui, Cogvo 1 no Bravo. A transição não vai aparecer. Porque já está lá, né? No nosso MCDU. E eu vou colocar aqui a via. A via é o quê? É onde que vai ser o meu IAF. Meu IAF vai ser onde? Bravo Eco 392. Beleza. Fiz isso. Inseri. Show de bola. Plano de voo configurado, tá? Lembrando que daqui para baixo já é o procedimento de aproximação perdida. Eu fiz um tutorial sobre... Vou estar colocando aí na descrição para vocês. Beleza. Nessa parte aqui, pessoal, está tudo pronto. O que eu vou fazer? A gente vai fazer o voo indo em direção a Belém. E quando a gente terminar, quando a gente estiver chegando no ideal de descida, a gente vai mostrar para vocês qual vai ser o restante do procedimento. Beleza? Então vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Para vocês verem Vocês estão vendo aqui Só um detalhe importante pessoal Está vendo aqui More drag Significa que a aeronave está pedindo mais arrasto Se vocês for ver aqui Tem uma bolinha verde Essa bolinha verde significa O meu ideal de descida Se ele estiver abaixo Abaixo Na parte laranja do horizonte artificial Significa que eu estou muito alto Se ele estiver Acima Significa que eu estou muito baixo A aeronave está pedindo mais arrasto Nesse caso o que a gente faz Eu aciono os spoilers Acionando os spoilers A aeronave Ela vai criar um pouco mais de arrasto E o ideal De descida Está vendo a minha razão de descida Como que está Então o ideal de descida vai ter que ficar Exatamente aqui Aqui no meio Beleza Enquanto é isso pessoal O que a gente pode estar fazendo aqui A gente pode estar preenchendo aqui As informações de performance No nosso MCDU A gente vai clicar aqui Vem em Next Phase E vai preencher E vai preencher essas informações Olha lá Nosso ideal de descida Chegamos aqui no meio Quando chegar aqui no meio Você Desarva os seus spoilers Mas fica atento Que possa ser Que essa bolinha Pode ir Lá para baixo De novo E o que a gente vai fazer agora A gente vai estar preenchendo Essas informações Geralmente Eu preencho Quando eu estou No ideal De descida Tá Então vamos lá No nosso MCDU QNH10111 Em Belém A temperatura Está 26 graus O vento 090 Com 3 nós Aqui vai ser A tua velocidade No toque Eu geralmente Eu boto 143 Em Belém Tá Nessa parte aqui Pessoal É Baro Aonde que você vai pegar A informação do Baro A informação do Baro Ela vai estar Na sua carta Vou colocar a carta aqui Que é o seu Ou sua Decision Altitude No caso Aqui em Belém Ela é 264 Ela está aqui Exatamente Aqui 264 Tá bom Então você vai digitar 264 E vai colocar aqui Beleza Já está Tudo Configurado Aqui O que a gente vai fazer agora Agora a gente vai aguardar Tá A gente vai chegando Próximo do IAF E vou estar mostrando Para vocês aí Qual vai ser Os procedimentos aí Que a gente vai estar Realizando E aí Agora o que você vai fazer agora E aí 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 Beleza, turma? A aeronave já está começando a cantar. O Skawalt. Está lembrando, daqui para cá, daqui para cá, pessoal, já é o procedimento de aproximação perdida, tá? Eu vou colocar aí na descrição para vocês o link de como fazer o procedimento de aproximação perdida. Basicamente é isso, pessoal. Tá? Basicamente é isso que consiste em fazer um pouso por ILS. Show de bola? Vamos terminar aqui o pouso? Vamos ver, né? Vamos ver o catrapo, né? Geralmente nossos pouso é catrapo. Mas basicamente é isso. Verifica, ó. Os flaps já estão na posição full. Trem de pouso ainda não baixei. Vamos baixar o trem de pouso. Auto brake, posição medium. Spoilers armados. Flaps full. As luzes já estão ligadas. E agora pousar a aeronave. Vamos botar aqui um cat3 dual. Não estamos enxergando. Pelo menos eu não estou enxergando a pista, né? Bastante nevoeiro. À frente. 1.000 Vamos para o pouso, ó. Lembrando que aqui a gente já setou, ó. Nossa... Os nossos mínimos, né? Isso aqui, os mínimos, como eu falei no tutorial de aproximação perdida. É a nossa altitude de decisão, tá? É ali que a gente vai decidir se vamos pousar ou se vamos abortar o nosso pouso. Porra. Ó, de olho lá, ó. Glide e localizer, ó. A aeronave não quer descer, ó. Joga a aeronave para cima. Opa! Opa! Olha como é que era a aeronave plana, ó. Estilo Fênix. Ó. Ha, ha, ha. Bom. Beleza, pessoal. É basicamente... É assim que funciona o procedimento em caso de aproximação perdida, tá, pessoal? Aproximação perdida, não. Procedimento por pouso por ILS. Pessoal, lembrando o seguinte. Tá um detalhe muito importante. Esse tipo de procedimento, ele é válido para o... Airbus A320, Airbus A321, 330, 318 e 319. Beleza, turma? Então, é isso, tá? Como você pode fazer também esse pouso por autolending, pessoal? O pouso por autolending, vocês viram que eu desconectei o piloto automático, faltando 400 pés aí, até tocar na pista. O autolending é você manter o piloto automático conectado até a hora do toque, tá? Quando a aeronave tocar no solo, o piloto automático é desconectado automaticamente. Show de bola, turma? Então é isso daí. Espero que tenham gostado aí do tutorial de forma bem simples e bem fácil. Beleza? Vou ficando por aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Esse é o canal Speed Break e eu fui!